Não, a gente quer mais 6 Vambora, vambora Ai, que susto Vambora, vambora Filho de uma rapariga Sua camisa do caralho Você vai o papo mais 6 O miserável é um gênio Tá vendo? Não Tá vendo? Não Jonathan, as pessoas Elas só funcionam na base do xingamento Jonathan Só funcionam na base do xingamento Eu fiquei toda Dengosa aqui Só funcionam na base do xingamento É verdade Quer falar? Eu ia fazer comida Mas tem macarrão Vou comer macarrão